Agora você ficou em quarto lugar no Big Brother Brasil. Foi. Eu torci por você, sabia? Ah, obrigada. Pra você sair, sacanagem. Gente, talvez. Não, mentira. Mas eu te amo, eu te amo. Não, eu torci por você, sim. Mas você tem que gostar pra dar emoção, pra ter emoção. Não, eu achei você maravilhoso. Ah, obrigada. E eu falei isso aí pra Juliette quando ela veio, e falei também pra Rafa Kari. Mãe Kerlin, eu ia falar, mas ela saiu antes que eu pudesse falar. A gente nem viu se ela participou mesmo. Ô, meu Deus, a pobre da Ker. Agora, me fala um pouco sobre você. Você é economista, correto? Arthur. Você tem uma carreira que rende. Tô tentando fazer render. Mas já ganhou um dinheiro. Já ganhou mais do que o prêmio, por exemplo? Já ganhei, já ganhei. Ah! Vitória do Servo! Quanto, hein? Assim, em termos de números? Aí que eu só falar isso, vão me pedir dinheiro, né? Não, você fala que não. Fala, vai trabalhar filha da puta. 100 milhões não foi, né? Mas assim, uns 3, 4, 5, por aí. Milhões? Foi. Peraí que eu tô puta, gente. Peraí que eu tô puta. Eu já tô nos Estados Unidos agora, né? Hã? Já tô nos... Já tô nos Estados Unidos, né? Até que ela sabe depois a gente nossa conversa. Como é que é? Já tô nos Estados Unidos. Já tô nos Estados Unidos nessa hora, né? Você já tá. Ai! Foi! Mais de nove! Maravilhoso! Agora, me fala um pouco sobre o Gil. Então, é engraçado falar sobre isso, porque muitas pessoas conheceram o Gil da Cachorrada, porque eu tava lá... Não, não, não. Gilberto Gil! Pelo amor de Deus, querido. Eu tô perguntando sobre a cantor. Ai, maravilhoso. Pra falar sobre você, eu chamo a Gal Costa. Não, brincadeira. Fala um pouquinho sobre você. Quem é Gil? Então... O Gil é um menino muito dedicado, que se entrega, que é emocionado, que vive até demais as emoções, que se perde, que se encontra. Olha, eu nunca tive medo. Não é à toa que tá no GPS, a voz do GPS. Ah! Tá vendo? E o povo diz que se perde comigo, viu? É? Diz que eu dou a informação errada. Você põe a galera daqui da igreja, você põe bebendo um puteiro. Como é que você... É isso que me quiserem. É, é, é. A culpa é minha, né? O povo quer a cachorra e joga a culpa em mim. Agora é assim. Você também falou pra perdoar setenta vezes sete. Isso, é importante. Você perdoa a galera que tava no Big Brother? Eu perdoei, minha gente. Olha, eu nunca... O povo me viu na... Eu passei dois anos de missão pregando arrependimento, perdão. Aí chega lá dentro, o povo queria que eu ficasse com ranço, não. Eu dou bala, eu grito, eu desculhamba. Ah! Mas durou um dia. Atira, mas é brincadeira. É o seu jeitinho carinhoso. É, atira não. Eu mordo, eu mordo. Eu mordo. Quando eu gosto de morder também, eu gosto. Você gosta de morder a galera normal assim? Fátima Bernardes. É. É. Legal. Eu mordi Fiuk, Arthur, todo mundo. Cara, se você mordeu Fiuk, você... É fumante, você sabe, né? Fumante. É nicotina pura. Não fala isso do bichinho, não. Outro dia eu vi um cigarro fumando Fiuk. É, não. Ele é lindo, ele é meu amor. E você acabou criando milhares de bordões no Big Brother Brasil. Sim, sim, sim. E o Zorro Total ficou com inveja, chorou muito. Agora, você é uma pessoa que cria sempre frases muito espirituosas em situações inusitadas? Exato. Sempre que eu tenho uma situação diferente, eu crio alguma coisa. Por exemplo, quando eu estava em Medellín, eu cheguei lá, aí teve uma mina muito esperta. Gente, aí lá todo mundo que me conheceu durante o Summer School de Medellín sabe que o meu bordão é pericolosa. Que isso? A menina estava, eu estava andando em cima de dois boys. Aham. Estávamos os quatro. Eu pensei que ela estava o quê? Tentando arrumar um menino pra mim. Que eu saiba que um deles era o outro também. Aí ela sentou no meio, dando a minha amiga. A mão dela, eu juro, de verdade, de pericolosa estava aqui no joelho de um e de outro. Só que nisso... São quantos joelhos que eu me perdi? Não. Estava ela no meio. Estava você no meio. Uma aqui, outra aqui. E eu na frente. Só de olho nela, que eu não sou besta. Aí, era uma mão aqui, no joelho de um e no joelho do outro, a mão aqui. E na conversa, vai conversar, vem, tchakitchakitchakitá. Pegou em dois paus e dirigiu. Não. Então, acho que poderia. Aí eu peguei e falei, é amiga. Ela pegou nos dois? Ela fez a parapente? Não chegou a pegar. Eu falei, é amiga. Tu tá pericolosa. Maravilhoso. Bom, e depois dessa história mais confusa do que trama de novela do SBT, eu queria te dar algumas situações pra você criar bordões em cima. Tá bom. Chegam dois caras numa moto. Tram, tram. Você foi cancelado por deixar seu cacto sem água. Não. A gente se ama. Entre tapas e beijos. É o desejo, é sonho, é aventura. O casal que se ama. Entre tapas e beijos. Cantou uma música sertaneja e do nada aglomera pra live. Você, além disso, sabe que você realmente fez muito sucesso. Até o William Bonner falou, eu vou agora sair porque o Brasil tá lascado. O Biden, quando assumiu, falou de Brazil's Glacier. Ele falou uma série de coisas. Agora, você também tem uma frase muito célebre que é, eu tô indignado. Isso. Como é que surgiu essa frase? Eu tava indignado. Aí eu falei, tô indignado. Faz sentido, faz sentido. Ele fala coisas com sentido. É, eu falei. Porque eu tava indignado naquele dia. Eu cheguei pra pessoa e falo assim, não sei o que, não sei o que. A pessoa diz... Não sei o que lá, porra. É foda. É, não sei o que, não sei o que. Ah, não sei o que. Ah, falei, será, não sei o que, não sei o que lá. Falei assim, o que? Eu falei, não sei. Tá, ele falou, não. Eu falei, é. Eu falei assim, eu? Ela falou que não sei o que, não sei o que lá. O que, o que? Eu falei, como? Eu? Ah, não sei o que. Você fala muito, não sei o que. Sim. Sim. Ah, querido. Graças a Deus, me interessou com o pai de Washington. Eu tô entendendo tudo. Eu tô entendendo o que ela falou. Gil, maravilhoso, você disse que você... Eu perguntei, ah, você faz sexo? Você falou, defina sexo. Quer dizer, tem uma coisa aí. Mas você falaria abertamente sobre isso? Claro. Isso é o quadro Checklist de Sexo. Você já chegou no banco querendo colocar na poupança, mas meteram direto no teu cofre? Já. Já. Inclusive foi um dos meus traumas, né? Que deram colocar direto no meu cofre e doeu. E eu sofri. E na poupança não dói? E eu chorei. Quereram na tora, assim, sem nem... Nada. Nenhum tipo de alíquota. Não sei o que é alíquota. Você já foi no banco só pra sentar? Já. Mas não consegui. O banco saiu, se retirou? É, foi difícil. Porque acho que a cadeira tava dura. E houve, Gil? Ficou nervoso. Ficou... Ficou um pouquinho de medo. Você já aplicou... Você já aplicou dois investimentos de uma só vez nos teus fundos? É assim, na minha vida eu tentei muita coisa de investimentos. Só que eu nunca conseguia fazer. Você tem um perfil mais conservador? Sou mais conservador. Eu tentei, mas não consegui. Mas já tentou com dois tipos de banco, de investimentos? Eu já peguei dois investimentos. Chegou a ir na agência? Então eu cheguei a investir no meu banco. O tamanho do Pix importa? Importa. Porque assim, o Brasil tá lascado, a inflação tá alta, tá muito complicado. Tem que fazer um Pix um pouco maior, né? Muito pequeno não dá nem pra copropão. E as pessoas que recebem seu Pix acham bom o valor? É, meu valor é alto. Você aplica investimento com retorno pequeno? Não. Depende. Depende. Aí é que é importante você falar. Depende. Depende. Talvez eu investiria se eu tivesse um amor muito forte. Aí pode ser um investimento pequeno, mas poxa, eu amo esse banco. É, porque às vezes o amor supera. Você se apaixona, você beija, você abraça, tá ali. O banco carinhoso, o banco lhe dá tudo. Você que é uma avó, né, Gil? Você que é uma avó. Faz tua comida, te dá boas palavras, faz palavras cruzadas e te põe um agasalho. Já aplicou querendo uma transferência e te passaram um cheque? Eu tive medo de passar cheque sem querer. Nunca passou cheque? Não, amém. Mas... Às vezes eu passo, porque às vezes eu tô sem moeda, sem troca, eu passo um cheque porque é o mais fácil pra mim. E você costuma abrir o pregão quando o sino toca? Abrir eu abro. Não sei se vai entrar o negócio. E você já viu uma aplicação tão grande que mexeu com o produto interno bruto? Eu já vi, mas não mexeu com o meu produto, não. Não? Não deixei, não. Qual o valor dessa aplicação? Era um valor. Isso aí é meu tronco. Mas era um negócio... Mas você tem o endereço? Você tem o contato, não? É. Você é uma pessoa, em relação ao banco, a sua carteira é ativa? Não, é mais passiva. Você aplica na poupança, você está esperando liquidez? Eu amo a liquidez. Quantas transações você já fez num dia? Eu sozinho? Ah, Gil, você me confunde muito. Você sozinho? Não, você sozinho quantas transações? Eu sozinho com meu banco? Ah, já fiz umas seis. Tadinho, você estava... Tadinho. Na época que estava... No BBB você fez transação? Fiz. Que horas? Que o tempo é pervio e não vê? Ah, é que eu fiz... No momento... Certo. No lugar certo. No oforô? Com aquela câmera em cima? Eu vou caçar esse vídeo, sem sacanagem, eu vou caçar esse vídeo. Já chegou cheio de expectativa na aplicação e o ativo teve uma queda repentina? Ai, já. Nervoso. É? Foi. Uma das poucas, poucas, poucas vezes que eu tentei. Depois do BBB. Você falou poucas, poucas, poucas e ela vai assistir essa parte. Que bom. Sério? Tentou e a pessoa teve uma queda repentina? Ela ficou nervosa quando viu que eu era eu. Então, eu falei demais. Mateus... Mateus Massafera? Eu vou te ligar hoje, tá? Depois da gravação. Tem alguma coisa no banco que te incomode? E você já teve down no teu Jones? Já. Muitas vezes? Poucas ainda. Poucas? Dezessete? Dezessete? E se eu colocar um negócio na sua mão, você faz crescer? Eu faço rapidinho. É mesmo? Isso é minha habilidade. Você sente saudade de depositar na boca do caixa? É bom. Agora, eu quero saber como você foi na adolescência. Vou fazer um checklist maravilhoso e você responde sim ou não. Se tiver alguma história, você conta. Tá bom. Você já foi expulso de escola? Não. Já disse que ia pra escola e foi pra outro lugar? Já. Fui pra igreja. Ai, que fofo. Ele mentiu que ia fumar maconha e vai pra igreja. Já foi pego batendo um bolo? Uma vez, teve um menino da igreja que tava lá, né? Ele... Não posso nem falar o nome dele, que... Não pode. Beijão pro Gilberto. Não. Ah! Outro Gilberto. É Gilberto? Caraca, foi mal. Calma, de novo, de novo. Tem um menino da igreja que eu não posso falar o nome dele. Beijão pro Gilberto. Então, assim, o que acontece, né? Ai, aí ele, a gente tava lá, não sei o que, foi fazer um negocinho, tá numa brincadeira, tal, não sei o que. Aí ele se encostou, sem querer, né? E eu deixei, sem querer. Dormi na casa dele, sem querer. E nós temos um filho sem querer. Foi subindo, sem querer. E eu coloquei a mão, sem querer. Tchau, 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 tchau. E transou sem querer. Não deu pra transar, mas o que é uma mulenga é uma mulenga. Acho que foi ali. Você já teve algum sonho erótico e acordou achando que tinha se mijado? Já. Caralho, legal. Você já foi na casa do colega, entupiu o vaso, pegou com a mão e jogou pela janela? Eu já fiz isso. Eu já tive que assumir um cocô, que não era meu, paguei aquele IPTU e hoje em dia ele mora comigo. Tomou um pé na bunda, já? Já. E pau na bunda, tá caralho. E você já fez um cocô no mar? Foi sair o cocô, veio te seguindo até a areia? No mar eu nunca caguei não, mas no mato já caguei. Já caguei no mato também. Aí foi difícil aquele dia. O acupamento da igreja. Pior que eu tava cagando. Não tô nem aumentando. Eu tava cagando, do nada. Eu comecei a ouvir sons de cavalo. Aí eu fiquei com tanto medo que eu subi na árvore pra ninguém me ver cagando. E caguei de cima da árvore. E pegou no cavalo? Só que daqui a pouco eu ouvi como se fossem vozes de pessoas vindo. E eu falei, lascou, vamos ver aqui em cima meu furica aberto. Não, mas assim, não era ninguém. Eu olhei todo mundo no acampamento e não tava faltando ninguém. O cavalo não existia? Não existia. E você não usou drogas? Oi? Você tava cagando e chegou um cavalo. Subiu numa árvore e prendeu o cocô. O cavalo não existia. Eu ouvi o som do cavalo. Aí eu peguei e subi na árvore. Mas o som do cavalo era assim? Não era o cocô caindo embaixo, gente? Me conta como é que foi a sua vida na igreja. Você cantava num coral. Cantei num coral. Ah, mas não, é? É... Ih... Me canta uma canção. Não. Como assim? Cantar agora? Cantar? Como assim, é maravilhoso? Como assim, sexo? Como assim, canção? Canta uma canção com as querdes. Se dá vidas vagas pro celosos... É hit? Põe de quem, pá? Não, vou outra, outra. Não, boa música, boa música. É... Não precisa ser seno não, tá, gente? Você pode voltar 2024 que a gente te recebe normal pra terminar essa letra. Você é Norman, né? Sou. Ainda é? Não escomungaram, não. Graças ao Senhor. Não sei como ainda. Mas eu acredito... Eu tenho um testemunho muito forte da igreja, do Livro de Mormo. Eu acredito em todos os princípios e doutrinas. Só que... Como é que é bater o tipo, seis da manhã pra converter? Pra acordar as pessoas que hoje é papel de Ana Maria? Não é... A gente sai... Calma. A gente sai de casa a partir das nove. Ah, tá. Calma. Já respeito o de jejum. É. E fora, você acordou? Acredito em Deus! Calma, querido, não comi nem meu pão. Como é que é? Eu cheguei na tua casa. Oi, a gente tem campainha já, tá, senhora? Tindom! Peraí, eu cheguei aqui. Oi. Quem é? Tudo. Meu nome é Helder Nogueira. Eu sou um representante do Salvador de Jesus Cristo. E nós temos algo muito especial pra lhe dizer. A senhora tá feliz? São nove e meia, eu fui dormir cinco e meia da manhã. Eu tô divorciada. Minha filha acabou de dizer que ela foi reprovada. E meu filho acabou de dizer que nem meu filho é. Mas fala. Nossa! Que coisa boa! Porque... Estamos aqui pra lhe fazer sorrir. Pra deixar o seu dia um pouquinho mais feliz. Por quê? Tem coisa melhor do que saber que Deus nos ama? Tem, meu amor. Tem dinheiro pra pagar uma conta de luz que me cortaram semana passada. Mas quem lhe dá o dinheiro? O governo? É, não é Deus. Não, é a pensão do meu ojo marido, filha da puta, que me traiu como mulher de cinco, sete, sete, sete mil e nove. Mas essa pensão que ele tá lhe dando foi um trabalho que Deus deu ele pra poder pagar a pensão pra senhora. Não, ele é funcionário público. Então, Deus que criou o funcionamento público pra poder fazer o que... Então Deus criou a demissão dele também. E Deus criou essa mãe de com que ele me traiu. Não, Deus tá fazendo ele entender que os atos deles tem consequência. A senhora não gostou quando ele foi demitido? Quando ele foi demitido? Gostou? Sim, a verdade é que sim. Então, olha aí. Muito obrigada, amor. Muito obrigada. Obrigada.